Agrante de assalto chegando agora em direto lá do bairro Cidade 2000 Coloca aqui produção, deixa eu ver Coloca aqui pra mim, olha aí, vai vendo gente O fato aconteceu na noite de ontem Dentro de uma pizzaria localizada na rua Alameda dos Cravos Olha aí ó, olha a ação dos bandidos Os bandidos chegaram a pé Um deles já armado e já anunciando aí o assalto, hein Os assaltantes rendem aí as vítimas Que são obrigadas, gente, a se ajoelharem Ficaram ajoelhadas Inclusive uma criança Os assaltantes levaram dinheiro e pertences dos cidadãos A ação foi rápida, a ação foi muito rápida E a dupla foge de moto Olha só gente, é revoltante a gente ter que narrar aqui Ações como essas aí ó Onde as pessoas são humilhadas, ficam de joelhos Onde os bandidos começam a gritar Nós vamos matar, nós vamos matar, chama o cidadão de vagabundo Olha aí gente, aí começa a fazer a limpeza E aí o cidadão trabalhando Ganhando o seu pão de cada dia E é isso que a gente está acompanhando aqui Inclusive, olha ali ó a criança ó Tá vendo ali ó, criança foi A produção aqui É, escondeu o rostozinho da criança Olha ali a criancinha ó Nunca mais uma criança dessa vai esquecer rapaz É um absurdo É um absurdo o que está acontecendo na nossa cidade Os bandidos estão agindo A luz do dia É de tarde É de noite É na madrugada E vão embora tranquilos Vão embora tranquilos Sobem na moto E vão embora A que ponto chegou a nossa cidade hein A que ponto chegou Volta pra mim porque uma A que ponto chegou a nossa cidade